Deus é amor, não é religião, eu tô ligado Não é cabelo comprido, nem sai até lá embaixo Não é gravata, não é terno, sapato bonito Ele é eterno, ele não perde seu tempo com isso Sua aparência não importa, esquivar tua porta Deixa ele entrar, limpar, botar a sujeira pra fora Inventando moda cada vez tão mais longe de Cristo Igrejas cheias de corações vazios Religião não cura, a doença esconde Não jorra dois tipos de água de uma mesma fonte Se é pelo fruto que a árvore é conhecida Jesus ensinou a mensagem com água e bacia Lavou o pé de um por um com toda humildade Deixou o céu, se entregou pela humanidade Cristo amou de verdade e ainda foi além Sinou amar o próximo e o inimigo também Mas hoje em dia sim, desprezaram a graça Coleciona pecado, compra fiado e não paga E na palavra está escrito bem assim Me honram com os lábios e o coração tá bem longe de mim Minha estadia aqui é passageira A glória da segunda casa é bem maior do que a primeira E joga na fogueira a árvore que não dá fruto Maior que está em mim do que o que está no mundo Deus é amor, não é religião Ele conhece o seu coração Nasceu a morte e hoje vive em mim Levou a cruz pesada até o fim Ele conhece o seu proceder Não adianta tentar se esconder Te escolheu desde o princípio Ele é o único amigo neste mundo Que não esquece de você Deus é amor, não é mansão com carro na garagem Não é piscina, não é suíte com hidromassagem Tem nada a ver com Alphaville e Aldi Macerati Tem nada a ver com teologia da prosperidade Deus é amor, não é religião Não, e não é homem pra seu nome ser tocado em vão Terreno no céu, água de Israel Torre de Babel, vem fogo do céu Esse é o Armagedom Deus é amor, não é Deus de fama e sucesso Pra entrar em sua presença ele não cobra ingresso Não lança fora quem deseja se aproximar Mas honra quem busca seu reino em primeiro lugar Deus é amor, não é um conjunto de regras Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Deus é amor, não é conta cheia no banco Não é comida, nem bebida Dê alegria no Espírito Santo Seu reino é feito de paz e de justiça E de maneira alguma habita onde reina a mentira Cai a Babilônia, cai a religiosidade Que venha teu reino com toda glória e majestade Quem muda de verdade não é religião É quem encontra Cristo a verdadeira salvação Transformação que acontece de dentro pra fora Pra quem se entrega ele escreve uma nova história Deus é amor, não é religião Ele conhece o seu coração Venceu a morte e hoje vive em mim Levou a cruz pesada até o fim Ele conhece o seu proceder Não adianta tentar se esconder Te escolheu desde o princípio Ele é o único amigo neste mundo Que não esquece de você Ele conhece o seu coração Ele tem um crece de Deus Ele�는 o conhece Ele conhece o seu coração Ele conhece o seu coração Ele conhece o coração Ele conhece o seu coração Ele conhece o